Olha a responsabilidade, Top Gear 2 talvez seja o jogo de corrida mais querido entre nós brasileiros Ele melhorou em tudo em relação ao seu antecessor, tanto em gráficos, em jogabilidade E sua trilha sonora é igualmente marcante como a do primeiro game Agora a gente não precisa mais escolher a cor do carrinho para definir a sua personalidade Ou seu modo de direção, agora é tudo personalizado Você escolhe a cor do carro e todos são iguais E a partir do dinheiro que você ganha nas corridas, você define o que quer melhorar no carro Igualmente como Top Racer, como é conhecido aqui no Japão Top Racer 2 também é um jogo bem barato de se conseguir aqui Eu tenho uma luz que eu ganhei do feiro e tenho essa completa aqui E essa ilustração é muito icônica para mim Porque eu tive exatamente a fita que tinha essa ilustração Era piratinha, é verdade E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Como que foi a criação e desenvolvimento de Top Gear 2 Vamos saber como que deu a sua criação Quais as mudanças que fizeram em relação ao jogo original É tudo isso e muito mais E é agora Então, bora! Nós somos responsáveis por esse jogo Mesmo não tendo feito tanto sucesso nos Estados Unidos O primeiro Top Gear lançado em 1992 Teve uma recepção mista por parte da imprensa norte-americana Mas foi muitíssimo elogiado e vendeu super bem na América do Sul Especialmente no Brasil Comentamos amplamente sobre isso Num vídeo que falamos do jogo original Lá você confere todos os detalhes do game de corrida Que encantou os brazucas Essa repercussão e a promessa de evoluir Foram suficientes para que Top Gear 2 Ganhasse sinal verde e fosse feito rapidamente A sequência foi novamente desenvolvida pela Gremlin Graphics Ou Gremlin Interactive Sendo lançada em agosto de 1993 Para a Super Nintendo através da Kenko Em junho de 1994 para a Mega Drive Pela Soft House Victokai E no mesmo ano pela própria Gremlin Para a Commodore Amiga Um computador pessoal popular na época Principalmente na Europa Que era focado em jogos eletrônicos E feito para concorrer com os consoles O desenvolvimento e as intenções do jogo Ainda que claramente tivesse uma estética e jogabilidade mais realista que o anterior O trio de programadores Richie Brennan, Ashley Bennett e Simon Blake Fizeram questão de manter o estilo mais arcade Que era uma das principais marcas de Top Gear Assim como no primeiro jogo A Gremlin usou o motor gráfico E a base de gameplay da série de corrida Lotus Obra do estúdio que inspirou Top Gear O tempo de desenvolvimento do jogo Foi de 5 meses Onde de novo Num trabalho intenso Brennan teve que reescrever Todo o sistema gráfico do jogo Corrigindo vários bugs Presentes no primeiro Para aí então Poder adicionar as grandes novidades Onde a principal delas Era resolução em tela cheia No modo para um jogador Que ia totalmente de encontro Ao esqueleto visual do anterior Além de Brennan Bennett E Blake A Gremlin Graphics Contou com mais de 15 pessoas No desenvolvimento de Top Gear 2 Onde esses funcionários Estavam mais alinhados Aos trabalhos artísticos Sonoros E de conteúdo do produto Só que dessa vez O estúdio se preocupou também Em criar efeitos E mecânicas Que dessem um tom mais fidedigno Às corridas reais Como colocar um diagrama de danos No lado esquerdo da tela Diminuir um pouco inicialmente A velocidade dos carros E inseriu a possibilidade Do jogador poder montar a sua máquina Através da grana faturada nas corridas E não apenas no que se refere ao visual Mas também As peças de funcionamento O que tornou os veículos Mais difíceis de se controlar Bem como deixou os oponentes Mais rápidos e resistentes Já que a máquina dominava o sistema do jogo Agora não tem mais aquela coisa Do carro de cor específica Representar características particulares Cabe a você Montar o seu próprio poçante E isso era uma das melhores coisas Fala a verdade Adições que impressionam A mudança de clima Algo surreal para a época Deu uma outra dinâmica Antes da corrida Em formado local Com o nome da cidade E do país E é igualmente avisado O clima da região Se vai estar chovendo Nevando Ou mesmo com neblina Além do horário Já que o game Possui eventos à noite também Top Gear 2 Se passa dessa vez Em 16 países O dobro do anterior E possui um total De 64 pistas Onde 4 dessas Corresponde a cada nação Onde o jogador Começa na Austrália Barra Nova Zelândia E termina a campanha Nos Estados Unidos Após conseguir o número De pontos necessários Para dominar O país competido O player recebe Um password Que pode ser utilizado Como uma espécie De save da campanha Já que mesmo Saindo da partida Ao inserir esse password É possível voltar O progresso Ah, só por questão De informação Por causa do acordo Feito de naming rights Ou direitos de nome A pista Necrópole De Gizé No Egito Foi renomeada Para Hug Saiton Em alusão ao fotógrafo Da Corbs Corporation Empresa parceira O sistema de classificação Determina que o piloto Termine pelo menos Entre os 10 primeiros colocados Para se classificar Para a próxima corrida Através do mapa No canto superior direito É possível ver o layout Do mapa Com a simulação Da sua distância Em relação aos concorrentes Bem como logo abaixo Sua colocação É destacada E no quesito de nitro Que você pode aumentar A quantidade E a potência da ferramenta Comprando através do dinheiro Que fatura nas corridas E também com os tickets encontrados Com o símbolo de cifrão destacado Espalhados pelas pistas Aliás É possível achar até tickets De nitros extras Com o símbolo N E de nitros especiais Pelo símbolo S Podendo ser reativos A cada volta Dessa forma Não há mais pit stop O que obriga você A bater o mínimo possível Ajudando muito No consumo de combustível E na compra de equipamentos Que melhoram a sua performance Uma visão mais tática Visualmente Top Gear 2 É muito mais agradável Esteticamente Com mais cores vivas E com efeitos formidáveis Especialmente o efeito 3D Quando seu carro bate E acaba dando um cavalo de pau Na pista Algo que era incrível Nos anos 90 Mas não é só isso O nível de detalhes Dos cenários Das pistas E dos carros São notados rapidamente Diferentemente do original Em que a grande maioria Dos modelos São repetidos A exaustão Nesse segundo título Vemos uma maior variedade De objetos trabalhados Cada país Possui ali Uma identidade própria Fazendo o jogador Ficar com vontade De avançar nas fases Para conhecer Os demais cenários O ponto negativo Em relação aos gráficos É que todos os carros São iguais E mesmo com o destaque De vários elementos Como novos tipos De placas E postes Por exemplo A Gremlin Continuava devendo A jogos contemporâneos Como por exemplo OutRun Já no que se diz respeito Ao flow das corridas Em si O jogo traz melhorias Evidentes Ainda que alguns problemas Continuem Embora não tenha A mesma velocidade Do primeiro Top Gear Agora tudo é mais bonito Principalmente porque Dessa vez Quando se joga sozinho Você tem a tela inteira Somente para si A visão completa Sem precisar dividir Com o computador Como era antes O tal câmbio automático Agora facilita demais As coisas para os iniciantes As pistas Por sinal São mais largas O que é importante Vinde a quantidade De competidores 20 no total O estilo E formato Das pistas São muito variados Com os trajetos Mudando na quantidade De curvas Tendo ou não obstáculos Como rampas E cavaletes Uma camada a mais Para elaborar estratégias De quando usar os nitros E na hora certa Um dos grandes destaques Do Top Gear original E que trazia o tempero necessário Para deixar as corridas Ainda mais emocionantes Eram os efeitos de som E principalmente A trilha sonora inesquecível Os efeitos sonoros Agora numa quantidade superior E mais definida Conseguem pontuar Vários acontecimentos do game Como as batidas O ronco dos motores A descarga de nitros Buzinas Derrapadas E freios No caso da trilha sonora Sai Barry Lynch E entre o trio Patrick Phelan Ashley Bennett E Paul Bennett Que tiveram mais tempo E criaram um trabalho Superior ao seu antecessor Apresentando uma variedade Muito maior De músicas excelentes E sem precisar Reciclar as canções De outros jogos São temas ótimos E com agitadas batidas eletrônicas O que casou perfeitamente Com a proposta E trouxe aqueles sentimentos De emoção E aventura Para as corridas Novamente Um dos pontos altos De Top Gear 2 E como ele é mais lembrado E é justamente Pelo trabalho Na composição Das músicas Dá pra dizer Que muitos jogos De corrida Tomaram como referência Esse estilo Na intenção De criar As mesmas sensações Mais diversão Menos burocracia E aqui podemos abrir Um espaço Para falar a respeito Da falta que faz Hoje em dia Bons jogos de arcade Como antes É natural Que as pessoas optem Pela ideia De que os controles Pareçam cada vez Mais semelhantes A um simulador de corrida E não há nada demais nisso Franquias como Força Motorsport E Gran Turismo Falam por si só Sobre a quantidade E até onde os jogos Podem chegar Mas a variedade De estilos É algo importante No mundo gamer Principalmente nos games De esportes E parece consenso Até entre as empresas A preferência Pelos simuladores Até franquias Assumidamente Mais arcades Como The Need for Speed E Dirt Parecem seguir O mesmo esquema Hoje em dia E quando você volta Para esses jogos Mais clássicos Percebe que o apelo De optar pela diversão Parecia agregar mais Até o público casual Talvez seja por isso Que Horizon Chase Jogo brasileiro Inspirado em Top Gear Fez tanto sucesso Justamente pela falta De opções De jogos arcade De corrida Que em outro momento Eram abundantes Ou sei lá Talvez Essa reclamação Seja nossa mesmo Coisa de velho né Ao mesmo tempo Ao jogarmos Top Gear 2 Claramente notamos O quanto esse jogo Foi influente Para outros jogos Como Need for Speed Especialmente A série Underground Que é uma das minhas Séries preferidas Diga-se de passagem Que assim como Top Gear Era a febre Nas lan houses Brasileiras No começo dos anos 2000 A customização Dos carros Em Need for Speed Underground 1 e 2 Obviamente Era muito mais ampla Principalmente Do ponto de vista Visual Mas a dinâmica De vencer as corridas E com dinheiro conquistado Usar para comprar peças E assim avançar Nas fases Era algo habitual No clássico Da Sega e da Nintendo A versão de Mega Drive Apesar de ter vindo Com alguns cortes Em relação a variante De Super Nintendo Como por exemplo O medidor de combustível Que nessa versão Da Sega Inexiste Ou mesmo a placa de som Que fica devendo O Top Gear 2 Que saiu para Mega Drive Ou Sega Genesis É uma opção interessante Para aqueles que gostam De uma boa corrida Despretenciosa Nos videogames Já que por ser Mais simples O jogo também É mais veloz Talvez mais desafiador E certamente Tão divertido Quanto a versão De Super Nintendo Tendo uma campanha Que pode durar De 4 a 5 horas Dependendo do seu desempenho É claro E mesmo o jogo Da Nintendo Sendo a mais clássica E jogada E a de melhor qualidade Sem dúvida Era a de PC Amiga Muito pela qualidade Da trilha sonora Que ganhou até Uma edição especial Em CD A versão de Mega Drive Nunca é esquecida E dita com muito orgulho Pelos seguistas Que a sua velocidade Maior que a do Super Nintendo Se deve Ao Blast Processing Como o jogo Foi recebido E o que ele deixa Como legado Nessa própria versão Do Mega Drive A Game Pro Avaliou que Top Gear 2 Tem um bom número De pistas E controles sólidos Mas parecia desatualizado Em comparação Aos principais jogos De corrida Da época Devido as opções Limitadas Para alterar As configurações Do carro Isso no console Da Sega Mas que nas palavras Dele Para uma diversão Simples E direta O Top Gear 2 Tem a qualidade Necessária Já a Nintendo Power Deu a versão De Super Nintendo Uma pontuação De 3,55 De 5 Algo como Uma pontuação 7 para 10 A Super Game Que também avaliou A versão de Super Nintendo Deixou sua pontuação De análise Em 83 De 100 Afirmando que Aquela foi uma Continuação inteligente De um jogo original Agora com melhores gráficos Em mais profundidade E a IGN Classificou o jogo Na posição 95 Em uma lista De Top 100 Dos melhores jogos De Super Nintendo De todos os tempos Curiosamente Top Gear 2 Vendeu menos Que o seu primeiro título Mas certamente Evoluiu em vários aspectos Sendo mais bonito Tendo mais conteúdo E possuindo uma campanha Muito maior Que seu antecessor Por incrementar Mais mecânicas E exigir que o jogador Comprasse as peças Necessárias Para poder evoluir O seu carro E avançar na campanha O jogo deixou De ser menos casual De não ter um apelo Mais amplo Digamos assim Já que era comum Ver os filhos Jogando com os pais No game anterior Se nesse novo jogo O player não seguisse Corretamente os esquemas E ignorasse os danos No carro Ficaria ali parado No meio da pista Até seu concorrente Terminar Ou seja Virou algo mais complexo E difícil O que pode ser bom Para alguns E nada interessante Para outros Mas aqueles Que aproveitaram O máximo Que podiam Nada tem a falar Desse jogaço Que resistiu ao tempo E que até hoje É jogado pelos fãs Dos jogos de corridas clássicos O inesquecível Top Gear 2 Algo interessante De se falar De Top Gear 2 Ou Top Racer 2 É que a ilustração Que tem no Top Racer 2 É a ilustração Que tem na capa Do Top Gear 1 Então os japoneses Só tiveram acesso A essa ilustração No segundo jogo Da série Esse manualzinho Foi bem folheado Vocês podem ver aqui Mas ele é bem colorido E é um manual Que até dá gosto Porque ele tem Bastante páginas De ver Que nós que somos velhos Gostamos de manual Gostamos de coisa assim Mas o principal É o cartucho Ó aqui A fita Como vocês queiram Como que ela está Novinha Está praticamente intacta A parte de trás Mostra bem Como que ela está Novinha ainda Parece assim Que foi jogada Apenas duas ou três vezes É incrível isso Só o japonês mesmo Como eu já falei Para vocês anteriormente Eu tive esse jogo Piratinha Por isso eu joguei Muito mais Top Gear 2 Do que Top Gear 1 E era algo muito marcante Porque eu jogava Com meus amigos Meu vizinho Que também tinha O Super Nintendo E também com os amigos De escola Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Top Gear 2 Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser Ganhar um coração meu Me diz aí Qual a cor do seu carro A sua cor preferida Em Top Gear 2 Ah e não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter E vocês pediram Para ter vídeo do cotidiano Tem vídeo cotidiano Tem até destaque lá Então não reclama Não reclama Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais Tchau Tchau Tchau